Olá, seja muito bem-vindo às lives de hoje. Hoje é terça-feira, dia 15 do 12 e tem live para você curtir aqui no YouTube. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives que teremos para hoje. E aqui no YouTube as lives estarão a início às 20 horas, com a live terça do modão Beluco Canta Gustavo Lima aqui no YouTube. Confira a próxima. Também teremos a live às 21 horas e 30 com amigos sertanejos aqui no YouTube. E aí vai perder essa live? Confira a próxima. Também teremos a live com Micael Pipoquinha, quarteto com a live às 19 horas em casa com Sesc Música. Também teremos às 20 horas Sandro DJ com a sua live diária. Essas são as lives de hoje. Eu atualizei para vocês, se faltou alguma live deixa aí nos comentários. E aí faltou alguma live? Deixa aí nos comentários, comenta aí qual o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial. Deixe seu like, se inscreva-se e até a próxima. E aí 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 E aí